É, compradaço aí, num candle gigante, até desenho o candle, até te mostrei galera Vim aqui ó, fiz o desenho, te mostrei tudo que ia acontecer, olha o tamanho dessa vela Ai, embora eu entrei, comprado aí, 250 pontos A galera vendeu contra o pastor, o pastor acreditou na XP, XP genial e clear Genial Morgan, subindo, 250 pontos Bora trader, vambora trader, deixa o like galera, não vai dar uns deslikes não, só porque a gente comprou Compradaço aí galera, engasguei, vai ficar rindo dos outros Engasguei, alguém virou a mão pra compra? Compradaço aí no final da tarde Meu horário até as 5, fiquei 48 minutos a mais, pra ver a nossa compra fluindo, tá voltando